Olá mais uma vez, aqui estou eu de novo para falar tudo que vai acontecer, que vai passar pelo Brasil de bom no rock e no heavy metal agora nesse mês de novembro. Fica ligado aí que essa é a nossa agenda. Bom, começando aí com um dos mestres do Thrash Metal, né, que faz parte aí do Big 4 americano do Thrash Metal, que é o Antrax, vem para o Brasil para duas apresentações. A primeira delas dia 9 em São Paulo e a segunda dia 10 no Bar Opinião em Porto Alegre, onde eu e John deveremos comparecer, nós queremos ir nesse show. Também no mês de novembro nós queremos ir no show do Apocalíptica, a Apocalíptica vai passar aí pelo Brasil para várias datas, começando justamente por Porto Alegre no dia 21, nós vamos ver se conseguimos ir também. Dia 23 em Belo Horizonte, Minas Gerais, dia 24 em Curitiba, Paraná e dia 26 em São Paulo, Capital. E nesse mês nós teremos o retorno de Zach Wilde para o Brasil, tocando aí músicas do Black Saba, né, nesse projeto aí que é conhecido como Zach Saba. Para você que não sabe, Zach Wilde é um dos mais icônicos guitarristas da carreira solo de Ozzy Osbourne e ele também é guitarrista e vocalista do Black Label Society. Vai tocar dia 14 em Curitiba, no Paraná e dia 15 de novembro em Porto Alegre. Infelizmente eu não vou estar em Porto Alegre, não vou estar no Rio Grande do Sul para ver esse show porque eu vou ter que ir a trabalhar pela Florianópolis. Não que seja ruim, Florianópolis é maravilhoso, mas eu ficava bem na data, que coisa, não? Dia 17, Rio de Janeiro, dia 18, São Paulo e dia 19, a Capital Mineira, Belo Horizonte. Quem também está retornando para o Brasil esse mês é o Green Day. Green Day que já disse que um dos melhores três shows que eles fizeram na carreira foi justamente em Porto Alegre. Eles vão vir novamente para a Capital Gaúcha esse ano. Mas eles começam pelo Rio de Janeiro no dia 1º de novembro. De lá vão para São Paulo no dia 3, dia 5 em Curitiba e aí sim fecham a passagem pelo Brasil em Porto Alegre no dia 7 de novembro. E na agenda de outubro eu falei que até Megadef dia 31 em São Paulo a galera ficou cobrando. Mas vai ter dia 1º também no Rio de Janeiro, vai ter dia 1º no Rio de Janeiro. Eu sei que vai ter 1º no Rio de Janeiro, mas 1º já é no novembro. Então esse é o vídeo de novembro que nós estamos falando que Megadef vai estar no Rio de Janeiro no dia 1º de novembro. Outra banda que está voltando com tudo é o Satirical, que é uma banda icônica do black metal. Na verdade é uma dupla icônica do black metal. E vai visitar o Brasil para três datas. Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente nos dias 10, 11 e 12. Aí ó, e bolas na parede, vai vir um accept também para algumas datas aí. Dia 9 em São Paulo, dia 10 em Fortaleza, dia 11 em Rio de Janeiro, dia 12 em Belo Horizonte, dia 14 em Curitiba e dia 15 em Florianópolis. Como dia 15 eu vou para o Florianópolis a trabalho, pode ser que talvez eu cubra esse show, não sei. Vou ver se eu consigo fazer uma entrevista com a Sept. Vocês gostariam de uma entrevista com a Sept? Posso tentar conseguir fazer uma entrevista com a Sept. Vamos ver o que o destino nos reserva. E o Angra vai voltar para os palcos naquele show que eu creio que será o último de 2017. Depois eles retornam em 2018, já naquela turnê europeia que deve acontecer após o lançamento do disco Omni. E inclusive nós entrevistamos Felipe Andrioli e Bruno Valverde falando sobre esse disco. Está aparecendo o cartão aí em cima. Então clique e assista, ok? Dia 26 de novembro vai ter o Angra Fest em São Paulo, que está prometendo ser um grande evento. Além de Angra, vão tocar no evento de Off-Tate Massacration em Noturnal. E o show do Angra vai contar com diversas participações especiais. Vai ter Luiz Mariucci, Ricardo Confessori, Bruno Suter, Alírio Neto, Dani Nolden, Eduard Danui, Pompeu da Corsos. Então vai ser um showzaço, um evento que vai estar ótimo. Tente ir, eu não sei se vai rolar para nós, que a gente acabou de voltar da época por um gasto grande. A gente está em uma fase de recuperação financeira. Não vai dar para viajar para São Paulo agora. Mas se você mora em São Paulo, tem condições de ir, vá, porque vai estar bem legal. E falando em Angra, vai ter show do André Matos também agora, no mês de novembro, dia 11, em Limeira, no Bar da Montanha. Outra entrevista que a gente fez recentemente foi com o Hugo Mariucci, que é o guitarrista do André Matos. Foi bem bacana, ele falou sobre o Xamã, falou sobre o disco solo dele. Então está no cartão aí também, dá uma olhada que está bem bacana. E continuando aí, falando de assuntos relacionados ao Angra, nós vamos ter o show do Alma. No dia 12 também em São Paulo. Não sei se é o primeiro show de divulgação do Ivo, ou se é um dos primeiros, porque tiveram poucos. Não lembro se teve mais algum. Mas você que é fã de Alma, então compareça. Ó, dia 11 vai ter em São Paulo também, Sepultura com Ivo Kill Talent e abertura do Faces of Death. Aliás, Ivo Kill Talent que eu fiquei sabendo hoje, que é a banda que vai abrir o show do Queens of Stone Age pro Fighters no Brasil, que vão acontecer em 2018. Aliás, falando de Ivo Kill Talent, além dessa data aí do dia 11 com Sepultura, eles têm show também dia 3 em Fortaleza, no Ceará, e dia 18 em Passo Fundo, que é na Serra Gaúcha. E outro artista gringo que está vindo aí com um caminhão de datas pro Brasil é o CJ Ramone. O cara é um ícone do Pan, que é um dos últimos Ramones vivos, que vem para o Brasil com 8 apresentações marcadas. Dia 15 São Paulo, dia 17 Americana São Paulo, dia 18 Bauru São Paulo, dia 19 Maringá no Paraná, dia 22 Paranaguá no Paraná, dia 23 Florianópolis em Santa Catarina, 25 Curitiba Paraná, e 26 em Serra, em Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul. Você que é fã de Raimone, só vai que tem um monte de data aí, tá fácil de ir de qualquer canto do Brasil praticamente. Fácil naquelas, né? Falando sobre ícone punk, nós teremos Bad Religion, também em apresentação única no Brasil, dia 5 em São Paulo, capital. Continuando, pra quem gosta dos metal trevoso, extremo, pesadão, vai ter Obituari, dia 16 em Vila Velha e Espírito Santo, dia 17 no Rio de Janeiro, 18 São Paulo, 19 Limeira. Vai rolar também o Delém em São Paulo, dia 18, dia 19 em Belo Horizonte, dia 21 no Rio de Janeiro. Outra banda que eu acho muito legal fazer a apresentação única aí, ó, Amarante, e vai se apresentar dia 22 do Manifesto em São Paulo. E o Ency Ferrum, o Ency Ferrum vai tocar, eu não sei se fala assim Ency Ferrum, Ency Ferrum, não sei como é que fala o nome dessa banda. Eu sei que eles vão tocar dia 19 em São Paulo e dia 20 em Curitiba, ok? Então vai lá prestigiar os caras também. Pra encerrar, eu tenho aqui algumas sugestões enviadas lá pelo nosso Instagram, arroba Revitalkoficial. Você que é produtor de eventos independentes, tem uma banda independente, quer divulgar o show da sua banda, o show que você tá produzindo, sei lá, qualquer coisa, siga aí o nosso Instagram, que antes de fazer esse vídeo aqui das agendas, eu sempre peço pra galera mandar inbox lá, se quiser divulgar alguma coisa. E mandaram bastante coisa, aqui eu vou mostrar os flyers pra vocês, ó, dia 2 de novembro vai ter o Ressaca Guaru Metal Fest, com o Party Driver pela primeira vez no Brasil. No Vila Buarque Centro de São Paulo, R$70 o ingresso, vai ter também o Metal BR Underground Fest, no Crânios Rock Bar, na Vila Matilde, também em São Paulo, entrada a R$8, a partir do meio dia. Tem também aí o Funeral Rights Fest, com 5 bandas, no dia 26 de novembro, no Crânios Rock Beer, também em Vila Matilde. Outro evento interessante aí é o Scream All Wagony Fest 2017, parte 2, com diversas bandas, dia 25 de novembro, no Mineiro Rock Bar, centro de Osasco, por R$25. E a última aqui pra encerrar é a banda Bravery Branded, que vai tocar com a banda Stout, em Igrejinha, Rio Grande do Sul, no dia 25 de novembro, na cervejaria Steer Beer. Então é isso aí, se você quer divulgar seu evento aqui na nossa agenda também, siga lá o nosso Instagram, arroba Revitalk Oficial, que antes de gravar esse vídeo aqui eu sempre vou lá e falo pra galera mandar o inbox que a gente vai divulgar aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado, tem muita coisa pra todos os gostos agora no mês de novembro, a gente vai tentar cobrir bastante coisa e você vê o resultado aqui em breve. Antes de fechar o vídeo, não esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal, de ver como você pode nos ajudar financeiramente com um valor que parta de apenas R$3 por mês, e de assistir outros vídeos aí que a gente tem publicado no canal, mandar para amigos seus apoiar o nosso trampo. Valeu? Até a próxima gente, obrigado!